Hoje vai ser dia de festa Depois o novo Eurico levou-o para casa dela para juntos festejar E à noitinha pela janela viram os foguetes no ar Então há festa mais bonita que nos passa a alegrar Cantou-se aí cantar rica todos de braços no ar Toca a virar A Ritinha pequenina já sabe como isto é Leva sempre a sua prima para ir bater o pé Mas apareceu-lhe o valente que na festa arrasou Ela nem para trás nem para frente como tão duras desmaiou Não há festa mais bonita que nos passa a alegrar Cantou-se aí cantar rica todos de braços no ar Usei a confeição um casalinho bonito Mas tudo acaba em vão quando o Zé bebe muito rico Fica a falar com os amigos e não lembrando mais nada Ficam todos divertidos e a mulher abandonada Só há festa mais bonita que nos passa a alegrar Cantou-se aí cantar rica todos de braços no ar Música Ano a filho de bem de doces com a barraca lá no meio Pesou um quilo para os moços E eles pagaram um quilo e meio E depois deste dia Ninguém vai levar a mal Viva o povo, viva a alegria Viva o nosso Portugal Não há festa mais bonita Que nos faça alegrar Cantosa e cantarita Todos de braços do ar Não há festa mais bonita